Música Fala galera, aqui é o professor Joadson em mais um vídeo do projeto Terceirão no Tira Férias, Plataforma Gonçalves Dias. Qual é o tema que a gente está abordando? Termologia. Que vídeo é esse? Quarto vídeo, quarta questão da nossa postila. Vamos para o slide? Veja aqui, um parafuso de alumínio de massa 10 gramas a uma temperatura de 60 graus Celsius, que se desprendeu de um motor de uma embarcação, é imerso em um recipiente com 48 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Considerando somente as trocas de calor entre a água e o alumínio, determine a temperatura de equilíbrio do sistema formado pela água e pelo metal e assinale a opção correta. Aí tem aqui, os dados para complementar. Calor específico do alumínio, 0,2 caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, que assunto é esse? A gente está dentro de termologia, tá? Vamos imaginar o que aconteceu. Era uma embarcação que um parafuso se desprendeu. Esse parafuso, ele estava quente, temperatura inicial dele aí. No início, ele estava com que temperatura? 60 graus Celsius. Esse parafuso, ele foi colocado em um recipiente com água, tá? Acho que 48 gramas de água, é isso? Está aqui, ó. 48 gramas de água. Temperatura da água, 10 graus Celsius. Qual foi o intuito disso aí? É resfriar o parafuso, né? Uma água que é relativamente fria, 10 graus Celsius, colocou o parafuso que estava quente, a 60 graus Celsius. Esses dois vão trocar calor entre si, né? A água que está mais fria, com uma temperatura menor, ela vai roubar calor, tirar calor do parafuso, tá? Então, a temperatura do parafuso tende a diminuir e a temperatura da água tende a aumentar. Qual é a pergunta? Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Alguém pode estar pensando assim, ó. Poxa, era quanto? 60 do parafuso com 10 da água? Então, vamos ver, de 10 até 60, nós temos 50 graus. Meio caminho aí, uma variação de 25. Então, o parafuso diminuiria 25 graus Celsius e a água aumentaria 25 graus Celsius. Ou seja, estabilizaria ali em 35. Nem essa opção tem, tá? Porque as coisas não são tão simples assim quando se fala de termologia. Se fala de calorimetria, se fala de troca de calor. Gente, tem substância que quando você retira calor, a temperatura baixa muito rápido. No caso aí, o parafuso é um exemplo. Tem substância que quando você retira calor ou fornece calor, a temperatura varia menos, tá? Você retira calor, a temperatura baixa um pouquinho, tá? O caso é a água, certo? Então, ó, essa questão de variação de temperatura quando recebe ou perde calor, isso depende muito da substância. Isso tá justificado aonde? No calor específico da substância. O nome já diz muita coisa, ó. É específico pra cada substância. Substâncias com calores específicos altos, no caso a água, são substâncias que demoram a aquecer e demoram a resfriar. Substâncias com calor específico baixo, no caso aí o parafuso que é feito de alumínio, 0,2, são substâncias que esquentam rápido e resfriam rápido. Pelas opções, vocês podem ver que a água tá a 10 e o parafuso a 60. E as opções tem, ó, 12, 13, 14, 15, 16. É bem próximo da temperatura da água. Ou seja, a água vai tirar calor desse parafuso, mas ela nem vai aumentar muito a temperatura, não. Mas como é que a gente faz esse tipo de questão? Que tipo de questão é essa? É troca de calor, eles vão misturando, vão transferindo calor de um para o outro, tá? Essa questão é resolvida por uma coisa que nós chamamos de princípio da igualdade das trocas de calor. Diz assim, ó, em um sistema fechado, o somatório das quantidades de calor trocadas entre os corpos vai dar zero. Professor, eu não entendi. É assim, ó, se nós considerarmos um sistema fechado, o que que significa isso? Que o calor trocado vai ser só entre os corpos do exercício, não vai perder calor pra ninguém que tá fora, e tampouco ganhar calor de quem tá fora pra substância. Se isso não acontecer, a gente considera o sistema isolado. Se a troca de calor foi só entre eles, for só entre eles, como diz o exercício, tá? Aí nesse caso, bora lá, qual é o cenário? Eu tenho água e parafuso, e isso vão trocar calor entre eles. Aí a gente resolve assim, ó. O somatório, princípio da igualdade das trocas de calor, o somatório das quantidades de calor trocadas entre os corpos tem que dar zero. Tá? Nesse caso, quem é que tá trocando calor? Deixa eu dar uma frisada aqui. Princípio da igualdade das trocas de calor. Isso cai bem no vestibular, viu, turma? O somatório das quantidades de calor trocadas entre os corpos vai ser igual a zero. Quem tá trocando calor aí? Água e o alumínio, parafuso de alumínio. Então vou botar assim, ó. Quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor do alumínio, quando somados, isso tem que dar zero. Que quantidade de calor é essa daí, professor? É a mesma que eu frisei no vídeo anterior, no vídeo da questão número 3. Você pode ir lá procurar e dar uma lida nesse vídeo aí, dar uma olhada nesse vídeo, melhor dizendo. Tá bom? Então, qual é a fórmula? Eu vou escrever aqui pra vocês. É a equação da calorimetria. Q, ela é igual a massa vezes calor específico, variação de temperatura. Então, ó. Quantidade de calor da água. É a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a água vai sofrer. Beleza? Mais quantidade de calor do alumínio, massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação da temperatura que o alumínio vai sofrer. Isso aqui, depois de somar, tem que dar zero, tá? Por que tem que dar zero? Porque nós consideramos o sistema isolado. Vamos fazer as substituições. Já está tudo anotadinho aqui pra vocês, ó. A massa, esse MP é a massa do parafuso, tá? Esse parafuso, ele é feito de alumínio. Temperatura inicial do parafuso, 60 graus Celsius. Massa da água, 48 gramas. Temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. Calor específico do alumínio, 0,2. Calor específico da água, 1. A pergunta é, qual vai ser a temperatura final aí do sistema? Tá? Vamos substituir os valores aqui, ó. Qual é a massa da água? 48. Vamos botar aqui. Calor específico da água, gente? 1. Aqui a variação de temperatura não tem como eu colocar logo, porque eu não sei a temperatura final. Então, eu vou botar assim, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial da água. Mais massa do parafuso. Eu vou trocar aqui, ó. Parafuso de alumínio. Calor específico do parafuso. variação de temperatura que o parafuso vai sofrer. Massa do parafuso, 10 gramas. Calor específico do parafuso, 0,2. A variação de temperatura, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial do parafuso. Que é igual a 0. Notem que eu não botei, ó. Que é a temperatura final da água. Nem botei temperatura final do parafuso. Por que que eu não fiz essa diferenciação? Não fiz essa distinção? Porque no final, os dois vão estar com a mesma temperatura. Tá? Então, deixa só T em T. Então, ó. 48 vezes 1, 48. Vezes. Temperatura final. Vamos para a temperatura inicial da água. Cadê? 10 graus Celsius. Mais. 10 vezes 0,2. Isso aqui dá 2. Temperatura final menos. Temperatura inicial do parafuso. 60. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá? Aí vamos fazer aqui a distribuição, ó. 48 vezes T. 48 vezes menos 10. 48 vezes T. 48 T. Menos 48 vezes 10. 480. Mais. A mesma distribuição aqui, ó. O 2 vezes T. O 2 vezes 60. 2 vezes T. 2T. Menos 2 vezes 60. 120. Isso aqui somado tem que dar 0. Porque o sistema é isolado. Tá bom? Como fazemos essa conta aqui, ó. 48 T com 2T. 48 T mais 2T. Vamos para cá, ó. 48 T mais 2T. 50 T. E agora a continha aqui, ó. Menos 480 com menos 120. Dá quanto, turma? Menos 600. Menos 600. Isso aqui é igual a 0. Vamos passar esse 600 para o segundo membro? 50T igual a menos 600. Quando passar para o segundo membro, ele passa mais. Vocês sabem que não precisa botar o sinal. Então, esse 60, esse 50 que está multiplicando, passa para lá dividindo. T sozinho vai ser igual a 600 dividido por 50. Para ficar mais simples, ó. Vamos cancelar esse 0 de cima com o 0 de baixo. Fica 60 dividido por 5. Temperatura final, 60 dividido por 5. 12 graus Celsius. 12 graus Celsius. Pronto. Resposta da quarta questão, 12 graus Celsius. Vamos para o slide. Resposta certa, letra A. Beleza? Então, mais um vídeo concluído aí. Espero vocês no nosso próximo vídeo, próxima questão ainda de termologia. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.